Oi pessoal, então aqui a gente veio fazer um vlog aqui hoje, eu e a minha amiga Su, tá? Então a gente tá andando de patins, patins não, skate, sou maluca, eu tô filmando Então, meu vlog, tá? E a gente tá aqui, a gente tá de skate e levando patins e muitas coisas Assim, o beatball, não sei se alguém aí conhece, mas o beatball, tá? Tá? Então, gravar na rua, a gente fica famosa, tá? Porque todo mundo vê e procura o canal Então, daqui a pouco eu vou perguntar pra Suelen quem sou eu, então se eu tenho coisa e tal E, então, ela tá vindo ali de patins de skate, a gente tá liciando Não me atropela, hein? Então, a gente tá revezando Agora minha vez, eu vou dar e ela vai filmar Pega, só um pouquinho, pega Filma só um pouquinho e depois pausa Tá Ali, ela andando de skate, vai me meter a cara no chão Ô, gente, eu não sei andar de skate, tá? Eu, sem andar de skate, vou ensinar pra ela, aí, ó Gente, eu vou pausar o vídeo, quando chegar na pracinha, a gente volta Caraca Tchau, gente, quase caí agora Então, pessoal, estamos chegando na pracinha, tá? Tô com skate agora, já boto o avô E... E... E estamos chegando, tá? Na pracinha E quando a gente chegar, a gente continua, tá? Ali na frente, ó Beijo Gente, a gente tá entrando aqui na pracinha, olha aqui Entramos agora aqui, ó, fora Tá, Leandro Tá, então eu vou botar o skate no chão Porque ela vai me puxar agora, tá? E minha tia que vai me filmar Tia, filma aí, ela me puxando Cuidado pra me encostar aqui, tá? Vai Vai Ai, eu desço, eu vou me ver Calma aí Tem que virar um pouco Pra lá, pra ficar aqui no reto Vai, vai Não, isso, vai desfagar, cara Pra sair muito rápido Tá, tá Gente, eu não sei muito bem agora de skate, ok? Ai, que medo Tô indo ao skate Caraca, gente Não sou eu na de skate mesmo Então, gente, essa pracinha é super grande, ok? Aqui, ó Tá botando a meia pra botar o patins, tá, gente? O patins é meu O skate é dela A gente tá ensinando uma outra Aqui é um espacinho pras crianças Ali também é outro Ai, aqui é um espação gigante Ali do lado tem uma clínica de saúde, tá? Clínica da família, boa esperança Ali uma quadra de futebol aqui Um lugarzinho com coisas pra O primo dela faz futebol aqui Ali tem ginástica Tá E... Cadê? Calma aí Ali tem ginástica E aqui o primo dela faz futebol E tal E bom, a gente vai aqui Vai continuar aqui, tá? E nós vamos brincar Daqui a pouco a gente volta Daqui a pouco nós volta Tchau Vai dar tchau Tchau Daqui a pouco nós volta Fala Daqui a pouco nós volta Daqui a pouco nós volta Tchau Então gente, ela não quer vir comigo Tia, vai puxando ela devagarzinho Vai, puxa ela devagarzinho Salve, me salve, salve Salve, salve de um lado Salve de um lado Salve de um lado Suelen Suelen Assim reto Você nunca vai aprender Tem que ser assim, ó Toma, não consigo fazer Aqui, salve de um lado Esse outro Isso Isso Ai, eu tô abrindo as pernas Foi, mãe Mas foi assim que foi É assim que aprende No começo você vai abrindo as pernas Mas depois você vai acostumando Ai, gente Espero que vocês estejam gostando do vlog Vou parar de filmar Pra não gastar a memória Beijo Daqui a pouco nós volta Vai, tudo só Aê, gente Tô aprendendo Tô sem cair, hein Olha lá, olha lá Tá melhorando a sua, né, sua Daqui a pouco nós volta Então, gente Ela tá tirando o patinho E eu vou ensinar agora Vou andar primeiro Daqui a pouco nós volta Vai Gente, ela anda direitinho, tá? Gente, minha tia, tá? Vou pausar de novo Pra botar o patinho E aí, pessoal Vou andar aqui um pouquinho pra lá Não, não Virado, virado, virado Outro lado Outro lado Não, eu tô de cabeça pra baixo Não, eu tô de cabeça pra baixo Sim? É Aê, pessoal Vou filmar ela, dona Vai lá Depois sou eu Vou tentar Eu tô pedindo filmar ela Quê? Para pra me filmar Daqui a pouco nós volta E aí, pessoal Vou andar de patinho Um pouco A gente tá filmando sem olhar pra câmera, tá? Se tiver errado Desculpem Porque Pra não acontecer nada de ruim aqui Tipo, eu caí Do nada Entendeu? Tipo, não aconteceu nada Então Se tiver filmando errado Não liguem Ó, agora eu troquei a câmera de posição Mas tá pro mesmo lado, tá? Só pra mostrar melhor E vamos lá Pra mostrar tipo de frente E vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Como é que para? Então Foi isso, gente Daqui a pouco nós volta Vai dar Vai dar Vou com uma porta Deu Uh Então, gente Vamos acabar o vídeo agora Porque tá descarregando o meu celular Então Dá tchau, tia Tchau Minha mãe, gente Linda, maravilha Você tá fazendo muito demais Dá tchau Dá tchau Tchau, gente Beijinho Até o próximo vlog Tchau, tchau Até o próximo vídeo Beijo Depois eu faço o meu Tchau